A organização de recursos humanos, funcionário, consertado no local central do Brasil. Professor, escritor, participa do Corpo de Trabalhadores da União da Sociedade Espírita de Niterói. Membro do processo consultivo da instituição e um dos responsáveis pelo departamento de comunicação mediúnica. E participa ainda de diversas ações e atividades na União da Sociedade Espírita de Niterói. Muito prazer, estou aqui recebendo o nosso amigo Francisco Hermoso. E vai discutir com a gente o tema de uma missão de escolha. Senhoras, senhores, bom dia. Quero iniciar registrando minha alegria de estar aqui. Quero aqui agradecer o convite do nosso Carlos Monteoliva para estar aqui compondo esse timaço, na exceção do Francisco Rebouças, de oradores. Ora, como disse o meu amigo nosso, amigo Nazareno, a gente está ali e ele colocou aqui uma série, né, de motivos, né. E eu fiquei ali dizendo, meu Deus do céu, afinal de contas eu estou tremendo. É de frio ou é de ansiedade? Fiquei na dúvida, mas como ele disse que acontece com ele, disse, bom, pelo menos quebra o galho. Então eu posso também sentir isto um pouquinho mais confortado, né. Que não sou só eu. Aliás, uma benfeitora amiga, quando me queixava, dizia, meu Deus do céu, eu sou convidado tanto para ir às casas espíritas, de Niterói, do estado do Rio, do interior do estado, mas toda vez que vou lá, começo a dar uma tremedeira, o que está vendo comigo? Isso não vai acabar nunca. E ela disse, meu filho, o dia que acabar, você está achando que sabe mais do que sabe. Então, eu disse, bendita, dozinha, friezinha na barriga. Nós vamos falar de livre-arbítrio, olha só. O Nazareno disse que a gente não sofre o Espírito, faz o quê? Esse sofrimento do Espírito é o quê? Está vendo? Olha o que a espiritualidade propôs para mim, né. Um desafio de falar depois do Nazareno. O nome já diz, Nazareno, já intimida. Mas como a gente está aqui, né, quem está no fogo é para se queimar. Também quero dizer da alegria de ter aqui o doutor... Deixa eu fechar até o nome. Doutor Décio, né? O nosso Paulo Neto, já ia esquecendo também, já ia dizer, Paulo sobrinho, é sobrinho também, mas é o Paulo Neto e tantos outros oradores que vão estar aqui usando a tribuna, que me alegra muito porque, na verdade, a gente aprende demais. Falar depois do Nazareno é esse desafio que eu vou ter que fazer, né. Nós vamos falar do tema livre-arbítrio, que é uma questão de escolha, a gente sabe. Nós escolhemos estar aqui hoje, escolhemos tudo, né. A hora de acordar, a roupa, que a gente vinha para aqui. Enfim, tudo está ligado, atrelado ao livre-arbítrio. E a gente vai adiantando porque... O dicionário, que é uma obra extraordinária, que às vezes a gente esquece de dar o valor necessário, né. Tudo que a gente quer saber corre lá no dicionário e ele socorre a gente. Então, livre-arbítrio, uma palavra composta, a gente vai entender. Livre, que goza de liberdade, independente, que não tem peias ou amarras, dificuldades, né. Que pode dispor de si. Tem gente que não pode dispor de si. Que está em liberdade, salvo do perigo, aquele que é salvo do perigo, está livre. Pode cair em outro, mas está livre daquele. Desimpedido, desobstruído, desembaraçado. Então, a gente vai entender o livre-arbítrio. Primeira parte livre tem que ser desta forma. Se não for assim, já não está livre o nosso arbítrio. E arbítrio? Resolução, determinação, dependente apenas da vontade. Então, resolvi, está aqui hoje. Utilizei da minha vontade. Vontade, talante, que são sinônimos. Juízo, sentença de árbitro. Sentencei hoje, eu vou. Vou atender ao convite honroso que me foi feito pelo Carlos. E arbítrio? Chegamos ao livre-arbítrio agora, a junção das duas palavras, que é um substantivo masculino. Opção de decidir e de escolher de acordo com a sua própria vontade. Daquele jeito livre. Sem aceitar influências exteriores. Faculdade da vontade para se determinar. Utilize apenas a minha vontade para determinar o meu caminho, a minha ação. Determinismo, eu trouxe essa palavra, porque a gente vai ver à frente, e muita gente atrela essa palavra quando se fala de livre-arbítrio. E o dicionário nos esclarece que é um substantivo masculino. Significa, sistema que atribui a ação providencial às determinações humanas. Aqui, ações providencials são as leis divinas, são a ação de Deus sobre as determinações menores do ser humano. Também fatalidade. Quando se fala de livre-arbítrio, vem logo esta palavra fatalidade. E a gente vai saber pelo dicionário o que ela diz. Significa, substantivo feminino, característica ou particularidade do que é fatal. Bom, se eu gaguejar aqui, não estou nervoso não, estou calminho, tá gente? É o frio que está fazendo aqui. Característica ou particularidade do que é fatal. Destino inevitável. Então, o que não se pode evitar, a gente joga na conta da fatalidade. Aquilo que não se consegue evitar, fado ou fatalismo. Qualquer dicionário da língua português, traz essas designações para essas palavras. Livre-arbítrio, então. Nós vimos, substantivo masculino, tem uma opção de decidir e de escolher de acordo com a vontade da pessoa minha ou a sua. Vontade, olha, é discernimento sem aceitar a influência. Minha vontade, o meu discernimento, que a minha vontade, obviamente, está determinada pelo meu discernimento. Tudo que eu vou fazer, eu vou buscar dentro do meu, vou pesar se posso ou não, se devo ou não. Então, eu chego em determinado lugar onde eu tenho que decidir, vou ou não vou, vou para a direita ou para a esquerda. Alguém me disse que mitos é bacana, já esteve lá, maravilhoso. Outros vão dizer que é verdade. E eu vou chegar e dizer assim, eu não quero saber de verdade. Que verdade? Eu vou buscar mitos, nunca fui lá, não sei o que tem. E vou para a seta dos mitos. Ou então, já um pouco mais consciente, esse negócio de mitos. Sei não. Eu vou buscar, vou ver se eu encontro essa verdade. Vai determinar, isso aí, o meu discernimento, a minha vontade. Leão Denis, no livro O Problema do Ser do Distinto e da Dor, nos fala sobre livre-arbítrio. Ele diz, livre-arbítrio é, pois, a expressão da personalidade e da consciência. Não do achismo, da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão, da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Então, Leão Denis, vem dizer o quê? Que eu preciso fazer brotar em mim um homem novo, porque esse homem aí, cheio de ignorâncias, né, de paixões baixas, nada mais é que o meu, eu, o homem velho, de milênios, que ainda não consegui me transformar, mas que eu preciso substituir pelo novo homem, o homem equilibrado, moralizado. E, quando a gente fala em livre-arbítrio, que é a expressão do eu, físico, Francisco, nesta personalidade atual, que já vivenciei outras, e da consciência, quer dizer que eu tenho que buscar nos meus arquivos aquilo que vai determinar minhas ações. Normalmente, meu arquivo está lá, o registro do homem velho, e é lá que eu tenho tirado, né, os subsídios para minhas ações, que têm me trazido dificuldades, justamente porque essa minha consciência ainda não está iluminada. também nós vamos ir, já já quem nos diz isso, fala o seguinte, o livre-arbítrio é a faculdade que permite ao homem edificar conscientemente, lá vem a consciência de novo, por que a consciência? Porque é onde está escrita as leis de Deus. Questão 621 do livro dos Espíritos. O seu próprio destino, então conscientemente o seu próprio destino, possibilitando-lhe a escolha na sua trajetória ascensional do caminho a desejar. Limitado a princípio, vai se expandindo à medida que o homem cresce em espiritualidade. Vejam só. Quanto mais evoluído o ser, mais amplo o seu livre-arbítrio, maior o seu direito de fazer escolhas no campo da vida, assumindo assim, a pouco e pouco, o comando definitivo de sua ascensão. Olha a consciência se iluminando, o homem velho diminuindo, o homem novo crescendo. Livre-arbítrio e responsabilidade individual desenvolvem-se simultaneamente no aprendizado humano. Está lá no livro Estudando o Evangelho, capítulo 30, Martins Penal. Então, este nosso livre-arbítrio, esta decisão que tomamos a todo instante de fazer ou não fazer alguma coisa, está muito atrelada ainda aos nossos atavismos, à nossa ignorância do homem velho que ainda prepondera mais que aos poucos, principalmente com o conhecimento, com o contato da doutrina espírita, esse homem velho está sabendo que ele está começando a entrar em contradição. E o homem novo está começando a tomar espaço, não é assim? Vamos à frente. Olha só, também vamos saber já já quem nos responde isto e talvez a gente fale um pouquinho dele. O que se pode pensar do livre-arbítrio? Até que ponto pode o homem dele usufruir? E esse nosso amigo responde. entendemos que o livre-arbítrio é o recurso com que o Criador doutou a criatura, a fim de que seja ela própria responsável por sua ascensão ou por sua queda. Ouvir o homem novo ou continuar com o homem velho, consciente e racional, homem novo, tem o pleno direito ao seu livre-arbítrio. Enquanto não investe contra os planos da divindade no mundo de maneira grave, porque vai acarretar problemas. Pois assim agindo, o indivíduo chafurda-se no visco da fatalidade do determinismo gerado pelo mau uso da sua liberdade. Por isso eu coloquei ali fatalidade e determinismo com a classificação do dicionário. Então vejam bem, enquanto a gente seguir nos utilizando da bagagem que o homem velho armazenou, estaremos correndo o risco de nos chafurdarmos, como diz Raul Teixeira, no risco da fatalidade ou do determinismo. E alguém pergunta, exige existe o determinismo exatamente? Meu Deus do céu, quanto mais passa, mais eu vou me engasgar, será possível? Não, então eu queria dizer quem respondeu para a gente foi Raul Teixeira, que está lá no livro, né, da editora Frater, no capítulo 5, Ante o Vigor do Espiritismo. Falar em Raul Teixeira, queria, sempre que vou, Raul Teixeira, não me pede para fazer isso, não sou advogado de Raul Teixeira, não tenho nada para, fala, fala por mim, porque realmente o Raul Teixeira representou, não só para mim, mas para tantas pessoas que o conheceram, alguém importantíssimo no Espiritismo. Sempre classifiquei Divaldo Raul e depois uma série de outros grandes oradores também. Então, Raul Teixeira não está podendo fazer palestra já há algum tempo, né, pelos problemas que houve grave, né, com ele, mas está muito bem, graças a Deus, caminha, anda, conversa com suas dificuldades, jamais se ouviu Raul Teixeira reclamar de alguma coisa. E onde eu vou, falo porque a dificuldade atual do remanço fraterno, porque a gente conhece a Casa do Caminho do Divaldo, com uma palma da mão, e tem que conhecer, a gente colabora, deve colaborar com todas as obras extraordinárias da doutrina espírita, mas poucos, muito poucos, conhecem a obra de Raul Teixeira, o remanço fraterno. até mesmo no estado do Rio, uma obra extraordinária, mais de duzentos e tantas crianças chegam lá de manhã e saem à tarde, lancho, almoçam, jantam, tomam banho, livros, professores, tudo de graça, é espetacular a obra de Raul Teixeira, e o que aconteceu, Raul Teixeira não está podendo mais viajar, caminhar, levar seus livros, então a queda financeira da CEF foi grande, onde eu vou, proponho, e graças a Deus tem dado certo, em algumas, dia 3 de outubro, tivemos um evento em Cabo Frio, que nós fizemos lá para a arrecadação de fundos para o remanço e foi um espetáculo com sucesso em Niterói, agora existe um dia que é dedicado no calendário espírita de Niterói para o remanço fraterno, que só existia para a Casa Maria de Magdala, que também é outro extraordinário, outro extraordinário trabalho realizado em Niterói, e eu proponho a muitos que conheço, aqueles que me dão a honra desse abuso, abusar da amizade, de propor, gente, que tal um evento por Raul Teixeira em nossa cidade, em Niterói se faz assim, as casas espíritas doam comida, isso, aquilo para um determinado lugar, que é o Centrinho, é uma escola lá em Niterói, naquele pátio, tem gente que vai cantar na Cláudia, Bittencourt e outros tantos, Robinho, e é uma festa, o dia todo e tudo que é arrecadado é endereçado ao irmão fraterno, isso que eu estou falando por mim, Francisco Rebolsas, Raul nem sabe disso, ele esteve em Cabo Frio sim, porque quando há esse evento, normalmente ele vai, fica agradecidíssimo, então, está aí a ideia, então, Raul Teixeira diz que se eu tiver a consciência, a responsabilidade, eu vou usar o livre-arbítrio tranquilamente, se eu não tiver, eu vou ter problemas com a lei divina, no livro Consolador, na pergunta 132, fizeram a pergunta, logicamente, para o Chico Emanuel, respondeu, há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? O Emanuel responde através do Chico, determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens, coexistem, o primeiro é absoluto, nas mais baixas camadas evolutivas e o segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência, da educação, que palavra extraordinária, que palavra, acresce observar que sobre ambos pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. Não verificais atualmente as realizações previstas pelos emissários do Senhor há dois e quatro milênios no divino simbolismo das escrituras? Ainda não paramos para observar? Estabelecida a verdade de que o homem é livre verdade de que o homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos na lei das provas? Cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência. olha que informação para nós, agravando-o ou amenizando-lhe os rigores até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. E a verso controvérsia sobre Emmanuel. Clóvis Tavares em uma de suas obras nos diz que poucos de nós somos capazes de mencionar o saber deste espírito em termos das ciências todas elas um desenvolvimento intelectual extraordinário desse espírito Emmanuel. Então, o homem é livre na pauta da sua educação e dos seus méritos nas leis das provas diante do que do meu procedimento da minha consciência porque as leis de Deus estão na consciência e muitas vezes na casa espírita a gente vai dizer ouvir dizer ah, eu não sabia nada disso não era espírita agora sei conversa para boi dormir ora Paulo não teve espiritismo uma de Teresa de Calcutá não era espírita e todos entre aspas santos dos espíritos puros não tiveram espiritismo porque seguiram os ditames divinos que estão nas suas consciências nas nossas consciências então agora só o espiritismo que é o salvador da pátria e os outros foram jogados ao mundo sem nada não é porque o espiritismo veio consolador prometido para os alunos problemáticos nós espíritas ou vai agora ou não vai mais porque passamos por todas as correntes religiosas sem der a jeito em santo de tudo que é jeito que não precisou de espiritismo só das orientações divinas Jesus mandou o consolador porque nem ele aqui nos modificou ele mandou o consolador agora vai ficar com a gente o tempo inteiro vai depender de cada um de nós mas não podemos atrelar o crescimento moral espiritual com o conhecimento do espiritismo porque tem até o que faz mais caridade e é mais religioso entre aspas do que certos espíritas espiritados segundo a doutrina espírita a gente pode dizer que livre-arbítrio é a liberdade que temos de escolher em fazer ou não fazer alguma coisa de seguir ou não seguir este ou aquele caminho o que vai essa escolha sempre que vai nos proporcionar benefícios ou malefícios ganhos ou prejuízos em nossa caminhada evolutiva nós vamos ouvir sempre essa conversa de evolução evolutiva porque lei do progresso existe um determinismo maior que todos das leis sublimes das leis divinas por exemplo estamos fadados à perfeição e à felicidade querendo ou não teimando ou não estamos fadados é lei nós somos filhos da luz e para lá regressaremos ainda não estamos mais à frente por culpa nossa pelos desvios do caminho por isso o livre-arbítrio é coisa para pensar cuidado na hora de decidir alguma coisa se alguém nos ofendeu antes da gente decidir dar uma resposta bem melhor do que a dele para a gente a gente toma um golinho d'água segura um pouco daqui a pouco a água faz um efeito tão bom no corpo humano que a gente vai diminuir aquela ansiedade de devolver não na mesma moeda numa moeda mais apropriada né aquele insulto ou qualquer coisa assim então vamos ter cuidado porque vai nos gerar problemas benefícios ou malefícios essas nossas escolhas olha lá Jesus esse mestre que o Nazareno falou aqui nosso modelo guia estamos aqui por causa dele ou será que veio alguém aqui por outro motivo que não Jesus de Nazaré creio que não ele nos disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará primeiro o que é conhecer a verdade o que é verdade é simples olha a nossa cara no dia a dia a verdade são as leis sublimes de Deus a sua determinação para todos nós isso é a verdade incontestável não há como mudar e a verdade vai nos libertar de que da ignorância do homem velho do Francisco velho aliás o Nazareno estava aqui falando assim José Rebouças eu pensei mas é mesmo porque a maioria me chama de Francisco Rebouças mas eu sou José Francisco Costa Rebouças e até eu gostei José Rebouças porque Francisco é um nome pesado gente para este que nem Cisco é ainda sabe José Rebouças é o mais ameno mais adequado né porque Francisco me lembrar do Sol de Assis do Cândido Xavier me arrepia tudo aí eu começo a suar então José Rebouças gostei hein mas esse mestre não nos disse só isso não ele nos disse tantas outras coisas nos falou por exemplo que a semeadura é livre Francisco José Rebouças pode plantar o que quiser mas que a colheita dele é obrigatória e nos disse algo que a gente não costuma refletir as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida veja que que frase desse mestre as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida e ainda não prestamos atenção nisso Kardec sabendo que espírito não é santo colocou no evangelho segundo o espiritismo no capítulo sexto item 5 os dizeres do espírito de verdade espírito amai-vos este o primeiro ensinamento instruí-vos este o segundo porque só através da instrução nós vamos conseguir compreender o porquê proceder bem por que fazer o bem um dia trabalhando na rádio Rio de Janeiro algum tempo atrás com o falecido Paulo Garrido falecido no bom sentido falecido fisicamente porque Paulo Garrido está mais vivo do que antes não tem essa capa para se esconder né Paulo Garrido dizia porque era assim que ele procedia como é bom ser bom e eu olhava para o Senhor meu Deus do céu não devia estar aqui porque eu sei que não sou bom como é bom ser bom esta é a meta de todos nós e mais Madre Teresa ainda vem nos dizer que o bem é o caminho mas não basta fazer o bem não basta fazer o bem é preciso ser bom mas quem faz o bem é bom conversa fiada para boi dormir Francisco Rebouças quando há de interesse faz o bem sim por interesse não é bom então fazer o bem e ser bom há um abismo separando aquele que faz o bem daquele que é bom quem é bom faz o bem por prazer por consciência por amor ao seu semelhante ao seu próximo e nós vamos ver daqui eu sempre deixo para depois quem diz isso tá vai nos dizer assim alguém a função básica do conhecimento é a libertação da ignorância que frase com a consequente responsabilidade moral à medida que eu avanço no conhecimento intelectual eu vou amelhando recursos para o meu desenvolvimento moral também quem sabe diz ela melhor avança mais seguro se movimenta é claro se alguém disser Francisco você tá hospedado você sabe lá no hotel vai por aqui faz isso eu vou levar um tempão pra chegar lá quem sabe vai direto não é assim então quem sabe melhor avança mais seguro se movimenta o conhecimento espírita espírita por sua vez possui a superior característica de mudar para melhor a estrutura moral e emocional da criatura moral e emocional então se a gente está emocionalmente desequilibrado vamos estudar espiritismo a fim de que esta logo vencer os testes da evolução a que todos são submetidos no processo natural de crescimento interior e aquisição de paz ninguém vai ao pai como disse ainda pouco lazareno por aparências exteriores o reino do céu não se conquista com aparências exteriores não adianta eu estar aqui o Francisco o José Rebouça estava lá olha parecia uma pessoa maravilhosa ainda bem que minha mulher não está aí não perguntem para ela pelo amor de Deus se eu sou bom pai Deus me livre ainda bem minha filha não está aqui é este Francisco que está aqui falando com essa carinha de santo São Francisco de Caraí para quem não conhece a peça está lá olha quem nos fala livro Vigilância capítulo 4 Divaldo Franco por Joana de Ângeles aquela que em uma de suas encarnações foi denominada a monja da biblioteca vai gostar de livro assim lá em casa para mim aprender contigo a monja da biblioteca então não é à toa que esse espírito traz através da psicografia abençoada de Divaldo Franco obras espetaculares que muita gente acha dificuldade achando que Joana de Ângeles ela é complicada olha o homem velho né danado não quer estudar o problema não é Joana de Ângeles ela já chegou a esse patamar tem que descer ou é o Francisco que tem que desenvolver seu intelecto para compreendê-la ainda melhor no livro dos espíritos que é a base do nosso estudo a pergunta 780 formulada por Kardec a espiritualidade bendito dia em que eu vou pegar Kardec abraçar ele quebrar uma costelinha dele só olha Kardec benza a Deus e o Chico vai correr de mim que se eu pego ele está frito né o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual livre-arbítrio no livro dos espíritos decorre deste mas sempre o segue ah mas nem sempre o segue imediatamente então o progresso moral decorre do intelectual porque ninguém faz alguma coisa boa de maneira precisa sem o conhecimento como nasci simples e ignorante para crescer para me desenvolver então tem coisa que eu não sei preciso aprender para depois fazer 780 A Kardec insiste como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral como é que isso se dá como acontece e os espíritos respondem fazendo compreensíveis o bem e o mal o homem desde então pode escolher utilizar seu livre-arbítrio de preferência o homem novo o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta e aumenta a responsabilidade dos atos e não há benefício maior que nós que o pai tenha nos dado que não há vida isso a gente sabe mas depois da vida não há outro bem maior que o pai nos tenha concedido senão a inteligência a inteligência é o maior bem que um ser humano de que um ser humano pode dispor desfrutar inteligência e todos temos a fulano é inteligente eu não sou e por que será hein e fulano como a gente costuma dizer corre atrás e você está lá parado assistindo televisão nada contra dependendo do programa o outro está lá se esforçando utilizando o seu livre-arbítrio para adquirir conhecimento compreensão então o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência o inteligente vai obviamente escolher melhor para o bem ou para o mal nem sempre é para o bem existe no mundo espiritual espiritual inteligências extraordinárias extraordinárias infelizmente não moralizadas apenas isso as inteligências B Sardec insiste nessa questão como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também inteligência então como é que isso pode acontecer os espíritos respondem simplesmente o progresso completo constitui o objetivo a finalidade os povos porém como os indivíduos só passo a passo atingem enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal o moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se nós vamos ver mais na frente sobre essas duas asas que Emmanuel já nos disse a asa do conhecimento do intelecto e a asa da moralidade do amor a do conhecimento vai que vai mas a da moralidade benza a Deus continua daquele jeito pergunta 843 do livro dos espíritos tem o homem o livre-arbítrio de seus atos ele tem esse livre-arbítrio ou não tem porque tem gente que diz que tem e outros dizem que não tem e se nós somos espíritas vamos ficar com quem não é com os espíritos superiores coordenados por Jesus de Nazaré digam o que disserem por Jesus de Nazaré a resposta está aí pois que tem a liberdade de pensar tem igualmente a de obrar sem o livre-arbítrio o homem seria uma máquina parece eu não não posso decidir por mim está tudo decidido alguém tem que decidir eu só sou aqui uma máquina vou fazer que está determinado para mim nada diferente disso mesmo que se eu fizer alguma coisa de diferente não vai alterar em nada nem para negativo nem para positivo então vou seguir o que está determinado aí culpa deles depois né 844 do livro do livro dos espíritos do livro e arbítrio goza o homem desde o seu nascimento e aí vem uma questão né olha como a gente é quer dizer que desde pequenininho Deus me jogou no mundo e eu tenho que decidir ah isso está errado falando da inteligência suprema causa primeira de tudo e de todos não deveria passar pela nossa esse tipo de raciocínio tem que ter explicação e os espíritos respondem a liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo enquanto não há vontade de fazê-lo não há livre arbítrio nas primeiras fases da vida quase nula é a liberdade que se desenvolve muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama a criança aplica o seu livre arbítrio aquilo que lhe é necessário assim como criança um exemplo para a gente entender como um espírito então a criança ela vai determinar o livre arbítrio dela é para brincar dessa ou daquela com boneca ou com bola é coisa do entendimento dela claro que as questões mais graves é decidido por alguém que é responsável por ela não é mesmo? então você não pode cobrar de uma criança o rigor que se cobra de um adulto a cada um segundo as suas obras seus conhecimentos suas capacidades então a criança ela precisa de tempo para desenvolver a sua intelectualidade a sua compreensão das coisas então está lá o pai a mãe para isso ela veio cercada de familiares e quando não tem familiares por algum motivo que também não tem nada a ver com estar jogado no mundo de qualquer forma não vai encontrar sempre um coraçãozinho uma mãozinha porque Deus é nosso pai nosso pai e aí a 262 ainda vem mais peguei lá no começo para a gente entender melhor isto como pode o espírito que em sua origem é simples agora estamos falando de espírito não só de criança é simples ignorante e carecido de experiência escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha então meu Deus Deus você falhou nisso porque espírito tem condições ainda e os espíritos nos respondem Deus lhe supre a inexperiência traçando-lhe o caminho que deve seguir como fazeis com a criancinha é muita audácia e ignorância minha supor que Deus me criou como espírito simples e ignorante até se vira mas que pai é esse de que pai eu estou falando um pai de amor e bondade justiça caridade tudo ou de um pai da terra se não o pai da terra faz isso né cuida do seu filho a mãe vai dizer que ele não fez o que ela viu ele fazendo deixa-o porém pouco a pouco à medida que seu livre arbítrio se desenvolve seu raciocínio sua compreensão senhor de proceder a escolha e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se tomando o mau caminho por desatender os conselhos dos bons espíritos a isso é que se pode chamar a queda do homem então vejam nós estamos cercados desde o nascimento como no mundo aqui provas e expiações como na criação como espíritos imortais quando a gente adquire a faculdade a consciência de usar a consciência nós já temos alguém para cuidar da gente à medida que a gente vai se achando o tal aí é que a gente vai começando a decidir as coisas de forma errada né de forma a nos trazer prejuízos 845 olha não tem um estudo mais extraordinário que este livro dos espíritos em Niterói nós levamos três anos e meio estudando o livro dos espíritos questão a questão como assim essa questão proposta então nós vamos discuti-la até não ter mais dúvidas para passarmos para a seguinte mas nesta questão não vamos puxar a que vem nem a que passou nós estamos estudando esta questão não é a outra mas como assim Francisco você não estudou a outra sabe o que tem na outra então vamos saber o que tem nesta para depois pegar a outra que está lá e ir formando e não misturar uma coisa com a outra tem grupo de estudo em que as pessoas começam a estudar livre-arbítrio e chega lá a coisa não é bem assim e de livre-arbítrio a gente sai sem falar nada faz-se de tudo então os grupos de estudo das casas espíritas tem que ser sérios rigorosos na hora de começar também não tem coisa pior que a gente chegar na casa espírita que hora é o estudo lá Francisco olha minha irmã oito horas em ponto começa chega oito horas oito e cinco oito e dez oito e quinze mas oito horas de que dia de amanhã então se tiver uma pessoa só respeite aí comece com esta pessoa que ela é merecedora do seu respeito e você que está coordenando esteja antes né porque não dá a turma toda esperando expositor esse é o fim do mundo né mas é que o expositor já está lá então comece na hora certa nada de esperar seu fulano está vindo quando ele chegar e se ele não vier então por isso é que a gente desestimula aquele que chega no horário aquele disciplinado com a indisciplina do indisciplinado é oito horas é oito horas se eu me atrasei problema meu eu que me atrasei não foram os outros mas o cara que chega todo dia no horário certinho e eu não estou lá e alguém vai me esperar agora ele também vai atrasar porque não adianta ele chegar cedo no horário isto é falta de respeito outro problema também e caramba está na hora de encerrar o estudo tá bom então vamos todo mundo embora agora quem quiser ficar a gente fica discutindo o que é isso nem todo mundo que vai embora é porque quer ir é por necessidade então respeite o direito dessa criatura está na discussão semana que vem se estuda esta questão com todo mundo de novo ou ele não é parte do grupo pouco importa está presente ou ausente então chegou o horário não deu para discutir a questão toda mas ele quer saber também quer participar vai embora que morar longe é difícil não é ele que está querendo ir é necessidade então respeitar ele amanhã pode ser eu que mude para um lugar distante também e aí então essa questão ficará para a semana que vem pronto vai todo mundo feliz acabou agora ficar discutindo aí você fica sabendo o outro foi embora não não se faz isto somos espíritas então a resposta para essa questão não constitui obstáculo do exercício do livre-arbítrio as predições instintivas que o homem foi essa que eu estava propondo essa mesmo né não constitui obstáculo ao exercício do livre-arbítrio as predições instintivas que o homem já traz consigo esse o Francisco velho o homem velho e os espíritos dizem as predições instintivas são as do espírito antes de encarnar conforme seja este mais ou menos adiantado elas podem arrastá-los à prática de atos repreensíveis no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições não há porém arrastamento irresistível uma vez que se tenha vontade de resistir lembrai-vos de que querer é poder nessa questão a gente pode entender também que muitas vezes a gente fala né ah eu fui arrastado a isso foi o obsessor e muitas vezes não tem obsessor nenhum ali presente eu jogo a culpa num obsessor que nem lá estava o obsessor eu mesmo e isso é algo que a gente não deve fazer porque nós estamos sendo visto por uma nuvem de testemunhas como nos informou Paulo de Tarso estou culpando alguém que nem ali está e está todo mundo vendo não vai tardar eu vou ter o troco e os espíritos resumem para a gente eu não sei qual é o horário que estabeleceram para mim eu gostaria que alguém me informasse tá para não passar da hora porque esta invenção foi extraordinária resumo teórico do móvel das ações humanas a questão do livre-arbítrio nós vamos ver a questão que está é do livro dos espíritos também não saiu nada da cabeça do francisco não a questão do livre-arbítrio pode ser resumida assim o homem não é fatalmente levado ao mal os atos que pratica não foram previamente determinados olhem isto os atos que pratica não foram previamente determinados os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino mesmo porque ninguém foi criado para vir fazer o mal ele pode por prova e por expiação escolher uma existência o Nazareno falou ainda há pouco o Nazareno sabe muito então ele antecipou algumas coisas escolher uma existência em que seja arrastado ao crime quer pelo meio onde se acha colocado arrastado não determinado a fazer quer pelas circunstâncias que sobrevenham mas será sempre livre de agir ou não agir então não está determinado dez minutos mais é isso? não está certo pode ele por prova e expiação escolher uma existência em que seja arrastado ao crime quer pelo meio onde se acha colocado quer pela circunstância que sobrevenham mas será sempre livre de agir ou não agir assim o livre-arbítrio existe para ele vamos gravar esta de livre-arbítrio são os espíritos que nos falam assim o livre-arbítrio existe para ele quando no estado de espírito ao fazer a escolha da existência e das provas nosso Nazareno já tinha falado isso aqui né então no estado de espírito o livre-arbítrio é isto como encarnado na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nos temos voluntariamente submetido a bendita educação cabe a educação essa resposta é longa eu tirei alguns textos dela cabe a educação combater as más tendências falo-á utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem que é o que menos a gente faz né a gente se preocupa com as coisas da matéria pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral chegar-se a modificá-la como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene higiene de que? dos pensamentos né dos atos é esta higiene não é aquele tomar banho escovar dentro é departamento também necessário útil né desprendido da matéria e no estado de erraticidade ou seja no mundo espiritual o espírito procede a escolha de suas futuras existências corporais de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado e é nisso como temos de to que consiste sobretudo o seu livre-arbítrio esta liberdade a encarnação não anula depois de encarnado eu tenho que cumprir o que foi determinado o que eu me comprometi e todos nós aqui afirmo com absoluta certeza escolhemos nossas provas nossas expiações todos aqui porque tem certa situação que nós perdemos né essa benção da escolha aí a gente vem compulsoriamente não tem jeito mas todos aqui com certeza escolhemos a gente agora porque dá trabalho tal né mas escolhemos continua se ele cede a influência da matéria é que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu então se eu escolher a prova da riqueza que todo mundo quer ser rico então pra lá pro nosso lado aqui eu acho que não ninguém aqui pensa nisso mas lá pro nosso lado todo mundo tem loucura pra ser rico ganha na loteria né imagine Francisco Rebouças com dinheiro na mão que não ia fazer essa criatura né com essa carinha de santo então eu escolho a prova aí bom recebo aquela prova ou aquele meu pedido lá de me tornar rico através de um concurso de loteria tal ganhei né aí a influência da matéria vai vir em cima de mim mas eu vou poder decidir né eu posso utilizar a riqueza porque a riqueza não é nada pra perdição do homem se fosse assim Deus não a concederia ninguém somos filhos dele nos deu a riqueza justamente pro nosso progresso moral espiritual nós é que não sabemos fazer bom uso dela e reclamamos dos políticos de todo mundo que tem dinheiro né como se nós fossemos fôssemos pobre coitados somos desculpe a expressão podres de rico podres de rico enxergamos tem rico que não enxerga falamos andamos ouvimos que dinheiro paga isto alguém trocaria isto por dinheiro pra ficar lá surdo cego mudo será então nós somos ricos e fazemos desta riqueza incomensurável incalculável nada reclamamos sem o livre-arbítrio o homem não teria nem culpa por praticar o mal nem mérito em praticar o bem a fatalidade olha ela entrando aí como vulgarmente é entendida supõe a decisão breve e revogável de todos os sucessos da vida qualquer que seja a importância deles se tal fosse a ordem das coisas o homem seria máquina sem vontade Deus que ele serviria de que ele serviria inteligência desde que houvesse de estar invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino semelhante doutrina se verdadeira conteria a destruição de toda a liberdade moral já não haveria para o homem responsabilidade nem por conseguinte bem nem mal crimes ou virtudes esse nosso livre-arbítrio que tem seus limites suas limitações porque o meu direito termina quando o começo do próximo contudo olha só a fatalidade que tem gente que também não existe não tem nada a fatalidade não é uma palavra avã não é não livro dos espíritos existe na posição que o homem ocupa na terra e nas funções que aí desempenha isto é fatal porque ele combinou lá em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como prova expiação ou missão ele sofre fatalmente a conta vai chegar todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou mais que lhe são inerentes ora se eu vim com a prova da riqueza vai ter um mil coisas aí na minha frente eu vou decidir o que vou fazer aí porém acaba a fatalidade pois da sua vontade depende ceder ou não ceder a essas tendências os pormenores dos acontecimentos esses ficam subordinados às circunstâncias que ele próprio cria pelos seus atos então se eu sou vim com a prova da riqueza a riqueza me chegou os pormenores o que eu vou fazer são problemas meus mas a riqueza está comigo é uma prova que eu vou ter que dar conta depois sendo que nessas circunstâncias podem os espíritos influir pelos pensamentos que surgiram os espíritos aqueles que não querem o nosso bem ou aqueles que querem porque na verdade a gente diz que eu vi alguém futucando pra cá faz isso faz aquilo eu fui lá fiz e quebrei a cara mas ninguém falou desse outro lado ou eu sou surdo aqui que a gente tem né os contras e os prós onde está Jesus de Nazaré onde está meu anjo guardião onde está os espíritos que trabalham a benefício da humanidade que amam seus irmãos não me falam nada me largam aí eu só escuto aqueles que querem me levar para os caminhos do mal gente como eu disse horário estabelecido há que ser cumprido isto eu não abro mão nas minhas coisas daí quero inicialmente agradecer primeiro ao convite honroso de estar aqui hoje depois a todos vocês que me cederam essa atenção esse carinho as vibrações positivas Francisco Rebouças estará à disposição de todos será sempre um prazer uma alegria estar entre amigos como é bom a gente estar entre amigos então que Jesus nos abençoe quero dizer da alegria de como fomos recebidos aqui povo caloroso povo fraterno levarei boas recordações desse encontro muita paz agradeço agradeço Obrigada.